Você tem medo das coisas que fazem barulho à noite? É claro que você tem. O mundo natural é um lugar intimidante. Existem criaturas que se arrastam, voam, deslizam e se contorcem em nossos medos mais profundos. Mas talvez, em vez de ter medo, devemos ter curiosidade. Então saia da cidade. Vá além do seu quintal e você verá o quão maravilhoso o estranho pode ser. Estranhos e maravilhosos. Rastejantes e assustadores. A floresta da Transilvânia é tão escura e proibitiva quanto as criaturas das suas lendas. Os lobisomens e vampiros. Mas a mais sanguinária delas é bem real. Esta é a Doninha Anã. Doninha Anã, Mustela Nivalis. E ela é uma máquina mortífera. Ela é uma predadora programada para matar. Com apenas 13 centímetros, é o menor carnívoro da Terra. Parente dos ferozes carcajus e texugos. Então não deixe essa carinha fofa enganar você. Seu metabolismo é tão acelerado... ...que ela precisa comer mais de um terço do peso do seu corpo. São até 10 refeições todos os dias. Ainda bem que a Doninha Anã é perfeitamente adaptada... ...para levar a vida de uma caçadora solitária. Com uma coluna flexível e longa... ...todo seu corpo se torna uma morsa... ...constringindo a sua presa. As suas mandíbulas e caninos... ...são como aquelas de um leão... ...capazes de perfurar um crânio com facilidade. Ela para apenas o tempo suficiente para comer o cérebro... ...como se fosse uma barra de proteína. Ela não tem tempo para descansar agora. A compulsão de matar a leva de volta à caçada. Esta assassina em série tem um probleminha de acumulação. E à medida que a sua coleção de cadáveres cresce... ...ela quer cada vez mais. Mas a pequena terrorista da Transilvânia é uma fofa... ...comparada a esta criatura aqui. Isto é uma caranguejeira loura mexicana macho. Caranguejeira loura mexicana. Afonopelma chalcotes. E está à espreita... ...de uma fêmea. Como um verdadeiro cavalheiro... ...ele presta os seus respeitos batendo a porta. Não tem ninguém em casa. Então ele parte para a outra. Finalmente... ...uma fêmea responde a sua batida. Ela é maior e mais robusta do que ele. Com pernas muito mais peludas. O que para esse cara... ...é muito excitante. Mas as caranguejeiras fêmeas... ...são exigentes. Preferindo machos fortes... ...e saudáveis. Então é melhor esse cara se cuidar. Se ela não estiver afim... ...ele pode virar o almoço da moça. Com este aperto de mão... ...o macho a hipnotiza... ...e ela fica receptiva. Ele faz o seu trabalho com precisão. Inserindo cuidadosamente... ...os seus pedipalpos embebidos em sêmen... ...no abdômen dela. Depois que ele termina... ...ele dá alfora ao mais rápido... ...que as suas oito pernas permitem. Quando acordar de seu transe... ...ela pode estar com fome. Sete semanas depois... ...nascem centenas de bebês. Há o som de milhares de pezinhos de aranha... ...no chão do deserto. Mas cuidado bebês... ...porque a mamãe pode comer vocês também. Abaixo do solo... ...um tipo diferente de enxame está se formando. Todo verão... ...o deserto de Chihuahua... ...ve uma multidão... ...de mais do dobro da população... ...da cidade de Nova Iorque... ...emergir para aterrorizar o oeste. Estes são morcegos das casas. Morcegos das casas... ...tadarida brasileenses. Há 20 milhões deles... ...e eles saem explosivamente do chão. Essas criaturas super velozes... ...podem comer 200 toneladas de moscas... ...em uma única noite. Isso aqui é um exterminador de insetos. Mas aqui... ...o veloz pode facilmente... ...se tornar o morto. Preso em um arbusto espinhoso... ...este morcego pode se tornar... ...uma refeição fácil... ...para um predador oportunista. ...como esta cobra-chicote. E ela está pronta... ...para aproveitar o infortúnio deste morcego. No mundo maluco dos animais... ...de vez em quando... ...o predador se torna a presa. Aqui, a batalha é um contra um. Mas e quando você enfrenta um exército? No mundo oculto... ...da floresta tropical da Costa Rica... ...uma milícia marcha para a batalha. Formigas de correição... ...excitou o Amburkele. Estas são formigas de correição. Impulsionadas por sua implacável fome... ...uma ninhada de 200 mil larvas... ...e as suas cuidadoras... ...requerem 30 mil cadáveres por dia. O berçário fica no coração... ...de uma estrutura tortuosa e latejante... ...construída quase que inteiramente... ...das próprias formigas. Longas pernas... ...presas com garras tarçais... ...são como andanhas... ...tijolos e argamassa do ninho. Na escuridão... ...elas se derramam... ...para fora do ninho. São carregadoras... ...levando as preciosas larvas. Quase que magicamente... ...elas formam um ninho temporário... ...com o próprio corpo. Depois de estabelecer... ...uma nova base... ...a caça começa de novo. Para a maioria de suas presas... ...resistir é inútil. Mesmo as temíveis vespas... ...no alto das copas das árvores... ...não são páreo... ...para as implacáveis formigas. As vespas observam impotentes... ...enquanto as suas próprias larvas... ...são arrancadas de seus berços no favo. Agora... ...carregadoras levam o banquete móvel... ...de volta aos seus insaciáveis filhotes. Gerações de formigas... ...irão e virão. Mas a fome inquieta das irmãs... ...é imortal. Um exército de um só... ...é o que é preciso... ...para esta próxima caçadora. Sem pernas ou asas... ...ela prospera... ...no chão da floresta tropical. Quase invisível... ...nas folhas caídas... ...esta assassina... ...tem esperado... ...imóvel há semanas. Surucucu. Gênero Laquesis. É uma surucucu. A maior víbora de toca do mundo... ...e uma das mais venenosas. Ela escolheu este local com cuidado. A sua língua detecta o odor latente... ...do tráfego de roedores. Ela ficará aqui... ...o tempo que for preciso. Finalmente... ...ela começa a captar... ...pequenas vibrações. Forças na sua cara... ...identificam a assinatura... ...do calor corporal. A sua língua, é claro... ...já pode sentir o sabor. Um ser humano... ...tem uma chance em quatro... ...de sobreviver à sua mordida. Este roedor... ...chance alguma. Sempre começando com a cabeça... ...ela conduz a presa pela goela. Uma presa de cada vez. Depois de digerir um pouco... ...ela deslizará... ...em busca de algo... ...maior. A surucucu tem um mapa da floresta... ...surpreendentemente sofisticado... ...na sua cabeça. Ela lembra exatamente... ...onde viu pela última vez... ...essa sua presa... ...um tatu. Ela não quer a sua carne... ...ela quer a sua hospitalidade. As tocas de tatu... ...têm o tamanho perfeito... ...para o que ela tem em mente. Escondida em sua toca... ...ela porá uma dúzia de ovos. Durante dois meses e meio... ...ela os protegerá... ...e não sairá nem mesmo para comer. Mas quando os bebês... ...começam a nascer... ...ela já se foi. Mas eles não são incapazes... ...e rapidamente se dedicam à tarefa... ...de encontrar a sua primeira refeição. As chuvas despertam... ...uma legião de zumbis apaixonados. Pelo Batídeo, Espeiamonde. Pelo Batídeos... ...saem rastejando do túmulo. Convergindo em poças... ...inundadas do deserto... ...para um arrobo sexual de sapos. Mas é uma aventura de uma noite só. Eles precisam terminar rápido. Esta água não vai durar. Terminada a cópula... ...a fêmea rapidamente mergulha... ...para pôr os ovos da próxima geração. A festa acabou... ...e todos voltam para suas tumbas... ...para dormir por até mais um ano. Esses sapos... ...podem não ser muito assustadores... Mas há alguns medos... ...que são difíceis de superar. Está em nossos genes. Certas coisas despertam... ...nossos piores medos. E o que não podemos ver? Essas criaturas assustadoras... Não só entram nos nossos pesadelos... ...mas também nos nossos lares. Em nossa cozinha... ...nossos carpetes... ...camas... ...em cada fenda da nossa vida... ...existem os insetos que nos comem. Nenhum lugar é seguro. Na verdade... ...um décimo do peso de um travesseiro... ...comum não é travesseiro... ...mas inseto. Percevejos... ...espécie simicidae. Este exército se alimenta de nós. A nossa respiração... ...atrai o pior deles. Um enxame saudável de percevejos... ...toma mais de um litro de sangue... ...humano por ano. É só o que eles comem. Mas para cada inseto... ...que se alimenta de nós... ...há outro... ...que o come. É um mundo fantástico... ...e cruel. Pode parecer ilógico... ...temer uma aranhinha... ...ou cobrinha... ...mas esses medos inatos... ...nos impedem de ver... ...as verdadeiras maravilhas... ...do nosso mundo natural. Aborde essas criaturas... ...assustadoras... ...com curiosidade... ...e muita fascinação. Porque afinal... ...o estranho... ...é maravilhoso.